Depois de um tempo, a OMS declarou que esse mês é voltado para a gente intensificar os eventos, os momentos de relembrar o quanto é importante a gente falar sobre a depressão e falar sobre saúde mental. A depressão tem, às vezes, umas características que muita gente desconhece. Quando a gente pensa em alguém depressivo, normalmente pensamos em alguém que está na cama, triste, enfim. Aquele quadro que a gente sempre ouviu falar. Alguém depressivo é alguém que está em casa, sem fazer nada e chorando. E não. Muito pelo contrário, aliás. Hoje, a maioria das pessoas que encontram um estado de depressão, seja ele leve, moderado ou grave, são pessoas que estão aí, por aí, trabalhando, se divertindo. O maior sintoma, na verdade, não é a tristeza e o choro na depressão, mas sim a falta de vontade ou a falta de prazer. E aí que entra a mudança. A pessoa pode estar num ambiente que pareça que ela está se divertindo. Ela pode estar trabalhando, mas por mera necessidade. No fundo, ela não está se sentindo bem. No fundo, ela não está aproveitando. E, às vezes, muitos pensamentos estão ali naquele momento e ela pode estar calada, mas a cabeça dela está girando o mundo todo. Na verdade, as pessoas que se encontram em depressão também, existe outro fator que é muito importante de se falar, que é a dificuldade nas relações sociais. Quando a gente tem alguém que está passando por um estado depressivo ou está numa depressão grave, é muito difícil, na verdade, as nossas relações sociais com alguém assim. Porque, normalmente, são pessoas que estão continuamente ou reclamando sobre alguma coisa, ou se colocando para baixo, ou negando o cuidado. E pode ser que as pessoas que estão do lado dela olhem com um certo olhar de, ah, não quer nada mesmo, ah, deixa ela para lá, ela está chata. Só que isso é um sintoma. Isso, na verdade, é um grito de socorro. E que a gente precisa estar atento. Então, se você não consegue auxiliar aquela pessoa de alguma forma, pelo menos esteja ali. E se encontre ali, fale que você está ali por perto e que pode ajudar ela a encontrar um auxílio. De um profissional, de um médico, de um psicólogo. Isso vai fazer toda a diferença. Você vai ser um apego seguro naquele caos que está na cabeça da pessoa. E um dos sintomas mais característicos da depressão, como eu falei, que é o desânimo, a falta de prazer, também são os pensamentos que estão correlacionados à depressão. Normalmente, acontece muito o estilo de pensamento ruminativo, de ruminação. A pessoa pega algo que aconteceu na vida dela, na semana, e fica remoendo, ruminando por muito tempo, sem nenhum propósito, na verdade. Aquilo é só para potencializar o sintoma. É como o cérebro continuar a se olhar para aquilo que aconteceu, para provar que, de fato, você não tem valor, ou que as coisas não têm mais valor. Por exemplo, uma pessoa que está no trabalho e erra alguma coisa, e aí é chamada atenção. Pessoa sem uma depressão, um estilo depressivo de enfrentamento, ela pode, ok, ficar triste por um momento, mas logo ela vai pensar no que fazer para melhorar, ou para, enfim, conversar com o chefe, para tentar ver as dicas que ele pode dar. Na depressão, isso é diferente. A pessoa pode se calar e ficar por dias remoendo aquilo, e aí potencializando uma possível crença que ela tem sobre ela mesma, de que ela não faz nada certo, que ela nunca vai ser boa o suficiente. Às vezes, esse estilo de enfrentamento ruminativo, de ruminação, pode ser um dos piores sintomas na depressão, cognitivamente falando, porque isso traz um adoecimento e um sofrimento a longo prazo de uma única coisa que pode paralisar a vida da pessoa e fazer, muitas vezes, ela desistir do que ela já faz, dos sonhos que ela tem, porque ela não se acha suficiente, ou ela acha que as pessoas estão contra ela. A depressão é, de fato, uma doença, e ela precisa ser cuidada como tal. Ninguém fala para um diabético começar a produzir insulina. Ninguém fala para alguém que tem algum problema nosso começar a andar direito ou fazer algo direito, porque todo mundo tem a consciência que é aquela limitação também fisiológica. E a mesma coisa na depressão. Não se fala para um depressivo que ele precisa parar de ter depressão, ter sentido na vida, ficar feliz, porque nós não estamos em contato com alguém que tenha 100% do controle sobre isso. E ela precisa de um tratamento como tal. Então, um bom profissional da psiquiatria, um psicólogo, se exercitar, ter pessoas de apoio para ajudar. O GC pode ser um grande aliado para isso. Então, é todo um grupo de apoio que pode auxiliar essas pessoas que estão passando por estilos depressivos ou uma depressão grave. Então, fica aqui o alerta. Se você tem algum desses sintomas ou, de fato, entende que nesse período você está passando por uma situação que você perdeu toda a graça de vida que tinha antes ou que te causava prazer e já não causa mais ou você não tem mais paciência para lidar com ninguém, talvez você precise de ajuda. Procure alguém que possa te ajudar e se cuide. O GCB O GCB Obrigado.